Peraí, deixa eu me coçar. Nossa, é a vontade. Ah, tô bem agora. Quer que eu coça pra você? Não. Bom dia. Bom dia. Hoje, a gente tá aqui de novo. Porque vocês pediram que a gente voltasse de novo. É porque a gente é muito legal. Eu sou legal. Eu sou legal. A gente vai fazer essa comidinha. E a gente comeu essa comidinha. Você lembra quando a gente tava na missão? A gente comeu isso aqui. A gente ia fazer isso naquele vídeo experimentando doces asiáticos. Mas demora muito pra fazer isso aqui. E aí a gente falou, vamos fazer um vídeo só disso aqui. Você acha que isso aqui vai ser bom? Eu acho que vai ser uma delícia. Eu acho que vai ser ruim. Qual que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci na caixa. Popping, popping. Opa. Popping cooking. Popping cooking. Popping cooking. De taiyaki. E aquele peixe. O mar de kikarp. E alguma outra coisa. O dango. É isso. E a gente vai fazer com vocês. Hoje a gente vai ensinar como é que faz essas comidinhas pequenininhas. Você sabe fazer? Não, mas a gente aprende. Meu. É isso. É pra isso que tem tutorial. A gente vai procurar tutorial. Ah, é. A gente vai seguir um tutorial porque a gente não sabe fazer. É importante falar isso, né? Precisa de cérebro pra usar tutorial. Não sei se você tem um. A gente tem. Eu tenho. Você tem? Claro que sim. Então tá bom. Então já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Fica as notificações. E comente aí. O Deidara é muito mais legal que o Tobe. O Tobe é muito mais legal que o Deidara. Comente. O Deidara é muito mais legal que o Tobe. Eu sou muito mais legal. Eu sou mais legal que você. Eu sou muito mais legal que você. Eu sou mais legal. Eu sou mais bonita. Eu sou mais bonita. Mas você não tá vendo. Eu já vi. E eu continuo me achando mais bonita. Você não tá me vendo. A gente vai abrir. A gente já tinha aberto no último vídeo. E eu rasguei o prato. Porque eu descobri que isso aqui era um prato. Mas eu rasguei o prato. Então eu vou tirar devagar. Pra não rasgar de novo. Tá rasgado mesmo. Não. Mas aí dá pra utilizar as outras coisas. Isso aqui vai utilizar tudo. Isso aqui vai utilizar tudo. Por que eu já rasguei tudo? Ficou tudo errado. Veio isso aqui. Que eu não faço a mínima ideia. Por que serve. É pozinho. Veio isso aqui também. Eu não sei pra que serve isso aqui. Veio isso aqui. Por que que não foca? Enfim. Veio um pedaço de negócio igual aos outros. Esse aqui é do peixinho. Porque tem um peixinho. Não sei se dá pra ver. Mas tem um peixinho desenhado. Então esse aqui deve ser do peixinho. Veio mais dois. Também não sei pra que serve. Veio uma pazinha. Pazinha não. Uma colher. Um negocinho que vem um refresco pra nós. Nossa. Ih, eu derrubei. Tem que ver essa caixa que tem os moldes. Tá vendo? Acho que agora tá dando pra ver. Tem esses moldezinhos. E aí a gente vai ter que fazer as misturebas dentro desse negócio. Não achei muito... Eu vou fazer? Aham. Dará, sentar. E o que vai fazer? Tá fedendo, velho. Vamos fazer o bagulho agora. O primeiro passo é recortar os negocinhos, né? Que tem que recortar isso aqui. Que tem que recortar isso aqui. Então a gente vai recortar. Vamos recortar, Toby. Cadê a tesoura? Tá aqui. Muito bom. Por que você não corta as coisas e eu faço essa cozinha? Posso fazer. Porém eu preciso enxergar antes. Ah, vai. Corta aí. Pode cortar as coisas. Eu vou ter que tirar a massa. Então tira. Eu vou gravar pra vocês ele cortando. Tá vendo suspense pra quê? O pessoal já viu? Ninguém sabe quem sou. Ninguém sabe. Vamos saber só agora. Tchajam! Viu? Ninguém sabia. Foi isso? Vamos cortar. Vamos bagulho. Essa senhora, você já pôde errado. Eu não cortei isso. Aí eu rasguei. Tô com vontade de experimentar isso aqui, velho. Isso aqui deve ser bom demais. E o de morango? É o morango? Ah, sei lá. Deve ser morango. Ah, ficou bonitinho, ó. Nossa senhora. Os pratos. Agora esse aqui é o outro. Pronto. Ó. Ai, maravilha. Esse aqui é o molde pra gente fazer em cima. E esse aqui é pra colocar no copinho. E agora a gente vai começar o quê? Agora a gente vai começar a fazer mistureba. Mas antes eu vou mostrar mais pertinho pra vocês como é que tá os negócios. Ó, a gente já cortou tudo que a gente vai usar. As forminhas. O copinho pro suquinho. Os pratinhos. Isso aqui eu não faço nem o DFR. A gente vai ter que usar. É difícil fazer. É uma colherzinha só? Sim. Nossa. É uma dessa cheia. Você pôs? Pus. Agora o morango, né? Isso. Morango. Morango. Põe tudo? Sim. Vou meter o outro aqui então. Põe tudo. Agora mexe como se não houvesse amanhã, né? Mexe. Tem cuidado. Vou ter que mexer com isso aqui. Depois a gente limpa. Vai. Nossa, mas que bagulho mais nojento. Hum, parece bom. Sem cheiro. Tá gostoso? Hum. Você sentiu o cheiro disso? Cheiro doce? Hum. Você vai lamber a colher então. A gente vai limpar ela assim. Eu posso lamber a colher? Pode. Pode lamber a minha? Lambe? É bom, né? É estranho, mas é bom. Uhum. Aqui o rosa. A gente vai pôr, ó. Cadê? Esse aqui o rosa. Tá vendo essa linha lá no fundo ali, ó? Tô? Ah, pra pôr água. Você enche a água até ali. Suave. Deixa com o pai. Tá bom, vai. Que o pai e mãe já doce o culinário. Vai. Até a linha. Tem uma linha, galera. Não sei se vocês estão vendo. Dá pra ver, dá pra ver. Essa linha que tá aqui embaixo, ó. Mas não... Não coisa aí? Isso. Vai, 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 vai. Vira, vira, vira. Não vou te bater, velho. Preciso concentração. Vira, vira, vira. Tá bom, né, velho? Eu acho. Pode dar a linha. É que a sua ideia foi pra você ver pra fazer um bagulho de novo. Tem que ser isso, sim. Acho que sim, né. Não, faltou um card também. Aêêê. É perfeito, velho. Na linha. O que tá escrito aqui? Não sei. É pra pôr tudo? Sim. Caramba, tem coisa pra caramba. Agora você vai misturando com muito cuidado até ele virar uma papinha. Nossa, que fedor isso aqui, hein. Fede. Fede, fede mesmo. Nossa, mas fede mesmo. O que é isso? É pra acontecer isso? Isso é de comer mesmo? Talvez seja só enfeite e a gente esteja achando que é comida. É de comer mesmo? Eu não sei. Eu acho que é. Deve ser. Não é possível isso aqui ser de comer. Tava vendendo no mercado, então deve ser pra comer. Então é pra comer. Ah, não. Tem uns negócios que vêm no mercado, não dá pra comer. O que é que vende no mercado? Tem um monte de negócio lá na Liberdade que vende junto de caneca. Você vai comer caneca? Mas vende junto. Isso aqui deve ser algum enfeite pra você comer junto com a comida. Ah, mas isso até parece comida. Tá, e aí? Nossa senhora, a gente pode voltar atrás? Não quero comer isso aqui. Agora você pega a massinha e faz uma bolota. Meu Deus. Meu Deus. Tá espalhando tudo, sabe? Coisa bonita. Se esse negócio explodir, porque é branco. Tá saindo da mão do Deidara. Eu tô achando suspeito. E aí? Você parou em dois, né? É. Tá quente o negócio. E aí faz o quê? Eu não confio em que não. Deixa aí em cima. A gente vai ver o que vai fazer agora. Em seguida. Minha mão tá fedendo esse negócio ruim. Esse aqui eu vou deixar cumprido. A gente vai usar aquelas coisas. E tem que deixar... Eu acho que já não tá dando muito certo. Ele todo? Do roxo mais escuro, né? É. Ele inteiro. Ele inteiro? Ele inteiro. Nossa! Tá parecendo uma planária. Nossa, que feio. Deixa eu preencher. Deixa eu preencher. Tá pronto. Deixa eu preencher. Deixa eu preencher. Deixa eu preencher. E aí? É. É que foi esse? Vamos pra você. o vato, o vinho? Que gosto muito Vouacias 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 Me dá Derrubei tudo Vouacias Parece que carpina Vai voar Que nada Nossa, que legal Que legal Que bom Parece cocô de neném Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor Agora a gente coloca no microondas Por 30 segundos Olha que legal Eu achei, tá cheirando bom até Tá cheirando bom 30 segundos no microondas ficou assim E agora? Tá, bota duas colheres de água Duas colheres de água nesse recipiente Uma, duas Esse aqui tem cheirão bom Mexe, 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 mexe Ali ó, a planária Planária Sim, pega a planária Aí a gente vai colocar Chocolate É, uma gotinha desse negócio aí No meio da planária Tá bom, né? Tá muito feliz E aí, faz o que? Enrola? Aí você vai tirar o moranguinho Tirar com o que? Com o dedo? Ah, ficou igual um morango Um moranguinho Dá pra ver? Aí, agora sim Aí você vai enrolar Isso aí Enrolar? Você vai fechar em volta do moranguinho Igual esse da caixa Caramba, mas tá igualzinho Tá vazando Cara, vai ficar Assim Esse aqui Aêêêêêêêêêê'd Vamos, faz o turing pra fora Hora de tirar o peixinho Mano, parece muito Ele tá sorrindo Ah, ele tá sorrindo Aí a gente coloca Esse negócio no meio Bora Isso aqui ficou ruim A planaria abriu Aê, esse aqui ficou bom Bota ele aqui Esse que tá pronto Esse aqui Eu vou fechar ele E agora? É o dango do Itachi Podia lavar pelo menos a colher O que você fez? Caio tudo Dentro do peixe Foda, se eu vou fazer sem medida Já tá tudo cagado, vambora Deixa eu lavar isso aí, já volto Mano Só faz caca Meu Deus do céu Nossa, que cheiro ruim Sujei meu dedo Que coisa Eu fiz isso Acho que o meu dango ficou muito grande É isso, gente Tá igual da capa Tá, agora o suquinho que é a última parte Mete bronca Já vai aqui direto, né? Direto, vai Quanto de água? Eu não sei Tá saindo gás Tudo que é de saquinho Sai gás É uma coisa duvidosa Nossa, cheiro bom, hein? Nossa Tá com cheiro muito bom E aí? Só não mistura, né? Porque se tiver gosto bom O negócio vai estragar com isso aí Agora a gente vai mostrar pra vocês Como tá igual E agora? Que era pra ter acontecido Agora a gente vai experimentar Eu achei perfeito Isso é de comer mesmo, né? Sei lá, deve ser Tem cheiro de mochi Parece ser bom É bom Prova Morde Pega um inteiro É horrível O que tá em volta é bom, mas a bola é ruim Eu gostei É um peixe Sem charme O chocolate é bom O peixe não tem gosto não O chocolate é bom Que belíssima refeição Tem cheiro de chocolate O chocolate é bom É gostoso Parece aqueles bolinhos que você compra baratinho Que não tem gosto de nada Mas você vai, tá ligado? O peixinho vai Eu gostei Demorou morango? Vou Pega um palitinho Verdade Parabéns pro K Nossa, minha mão tá melecada Meu... Não, não Você grudou a planária Posso comer isso? Eu quero experimentar morango Tem gosto de quê? Eu gostoso Tem gosto de balinha Esse aí eu gostei Não, pode comer Esse aí eu gostei É bom Porém o gosto é fraco Mas é bom E agora eu vou comer a planária Agora faltou o suco Tem coisa daquela bala que você compra que explode Eu trouxe ela Nossa É tipo aquela bala líquida Saúde Meu Deus E se eu colocar a bala aqui dentro? Não Eu vou pôr Quero ver se ela explodir Vira Por quê? Pra ser engraçado Com a bala junto? É muito bom Eu gostei de tudo É isso Deixa o seu like Compartilha Manda pra sua avó Sabe a sua avó Que cozinha? Manda pra avó Olha avó, eu quero cozinhar isso aqui Ela vai assistir o vídeo inteiro Não vai entender nada Vale o preço Você compraria de novo? Falando na real Eu quero de lamen Aí é com o Naruto Não é comigo Ah é verdade Vocês querem que o Naruto Venha testar o bagulho de lamen? Comenta aí Enfim Se vocês quiserem Chama o Naruto Chama não Comenta aí Naruto Vai lá Faz o bagulho de lamen Nossa Isso é um crime o lamen Mas deve ser gostoso Deve ser salgado Então comentem aí Se vocês querem o Naruto com lamen E é isso rapaziada Até a próxima Fui E Tobe vai ficar aqui limpando Eu vou embora com o meu pijama Eu tenho que limpar o meu? Tem Tchau